SQUAD MORF GANG NIGGAS PIRILINE NIGGAS Hey yo, ready? Are you ready? Go! I'm going in! Go! I'm going in! Go! I'm going in! Go! Na hora de limpar as ruas, esses juízes querem ganhar fama, então onde ganha fama suja? Vocês querem comer bifes em tempo de vacas magras? Eu sou fete como o Jô Soares, não te metas em cuecas largas! Fui engolir esses rappers, galera agora é nóis! Participei no som do nigga, lhe vudei, tiro a minha voz! Eu sou do tipo que escreve tudo no estúdio só pra lhes consumirem! Ensaio uma letra há quase um mês e no final tô a lhes dormir! Esses dreads querem que eu drope nas mixtapes, depois não largam queixas! As músicas que mais batem são os meus tracks! E ainda me convidou pra rebentar em dois shows! Não pagou, nigga, mas aguentou o cumbu do cachê até hoje! Rap na alta ganha espaço, tá pra decantar a toa! Os bradas trocam mais de estilo que as perucas da meu gambol! Não me aquecem, nem arrefecem, minha carreira vai defendendo em popa! Meu anjo da guarda não descansa, parece que tá sofrendo insônias! Ouvir-vos é chato como o discurso de um gago rap blindado! Donde põe a vo-vo-vo-vo-vo-vo da rádio Não é que eu seja convencido, parame the best E é um faco, pergunte-o, mô, niga, malefax A cooperação comigo é fácil Estes niggas são snitches Formaram associação e querem bips comigo Squarmove é tipo um exército Que nem a Al-Qaeda cria como inimigo É pelado rap, mô, niga Eu sou tão bom que às vezes até o próprio mimito Cê fala o mal do stress ou da Squarmove, gang Vão ver o diabo a sacerdinha na porta desse vent Eu digo que eu penso nos meus rexitos Atormenta certos niggas, falo na cara Toda a verdade, isso é papis, santinga Estão atentos a comparar Need for Speed com Super Mario Tadus são os primeiros a abandonarem o navio quando anaufrágio Querem ver-me fraco? Não, nem por um binóculo Estão destinado a ser o melhor, pudes consultem os vossos horóscopos Engiei, estás enganado, nunca significaste incômodo Eu tô tipo Z no trono, vou morrer me sentindo cômodo Sejam lusófonos, francófonos, anglófonos Evitem confrontos, isso pra não voltarem a ser anónimos Isso serve pra todos os rappers armados em cómicos Cuidem-se porque a vaca só engorda com os olhos do dono Poxa, me fazem cultos, rapper do futuro Mente-se como os chunos, cura presos burros Pesso é pra puro, falsos não aturo Gosto de dança, mas não sou estátua pra teco duro Estes niggas são snitches, formaram-se os que são E querem bips comigo Squarmove é tipo um exército Que nem a Al-Qaeda cria como inimigo Pelado rap, maniga, eu sou tão bom Que às vezes até eu próprio me imito Cê fala o mal do stress Outra Squarmove gang Vão ver o diabo as a sardinha na porta desse stretch É um fato, não é? Pergunte aos japoneses, olha o impacto da força da natureza Eu escrevo o signo bem bem E did it again, man Mixtape a força da natureza Squarmove gang Podes crer, nigga Ninguém mexe na minha colmeia, nigga Vamos evitar os confrontos Tende aprender a escolher os inimigos, nigga Eu não sou um bom inimigo, nigga Eu nunca perco Eu nunca perco Eu nunca perco Eu nunca perco